Hoje, meus amigos, eu vou fazer um esconde-esconde valendo nada mais, nada menos do que a minha própria Lamborghini. É isso mesmo. E meus amigos, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui mano, no canal do Lada Horn. E é isso mesmo que vocês ouviram, rapaziada. Hoje eu vou fazer um esconde-esconde aqui no Autódromo de Londrina, valendo a minha Lamborghini. Só que mano, esse valendo é muito bom porque, rapaziada, a pessoa que encontrar a chave da Lamborghini vai ficar com ela por 24 horas. Mano, eu tô com muito medo de fazer esse desafio, até porque, mano, dependendo da pessoa que achar minha Lamborghini, eu tenho medo dela não saber dirigir e acabar batendo, tá ligado? Mas eu vou fazer mesmo assim, tem muitos dos meus amigos aqui e, sem mais enrolação, rapaziada, vamos esconder a chave dessa Lamborghini. Quem achar essa chave no Autódromo inteiro vai ficar com ela 24 horas, mano. Mano, vocês que estão aqui agora, vocês queriam achar por 24 horas uma Lamborghini? Eu vou na 2800, eu paro na frente da 2800 da balada. Caramba, você vai pra balada com o meu carro. E você, e você, vai fazer o quê? Se eu ganhar, eu quero escolher no dia da semana, sexta-feira. Sexta-feira? 24 horas, na sexta-feira que você caramba. Caramba! Eu também tô dentro. Você também tá dentro? Lógico, parceiro, ué. 24 horas com a Lamborghini. Top? Hã? Já, tu fica com dois já, é um erro. E você, quer participar ou não? Lógico, agora? Mano, 24 horas. Nossa. Mano, eu não fiz o bagulho, eu acabei de fazer o bagulho da machara, mano. Nossa, acabaram de ganhar, mano. Se eu falar pra você quem ganhou, você vai gostar de saber. E olha só o tanto de gente que vai procurar a Lamborghini, meu parceiro. Esqueça tudo. Mano, então como que vai funcionar, então? A pessoa que achar a chave da Lamborghini vai ficar com ela por 24 horas. A chave. Nesse autódromo todo, tá ligado? A Lamborghini vai ficar aqui. A pessoa que achar vai entrar no carro, ligar e já pode até ir embora do carro. É isso, pai. Tá zoando. Já pode. Vai e passar? Já pode ir embora. Ganhou. Ganhou. Eu quero dar sexto. Já quero cair na blitz, já. Quem achar, eu pago 500 horas 24 horas. É sua. Eu pago mil. Nossa. Não. Aí, ó. Os caras já tá fazendo complô no bagulho. É, responsa o bagulho. Mano, o bagulho é isso, rapaziada. Eu vou esconder a chave. Vocês já se preparem. Pense onde uma chave pode se esconder, porque eu vou lá esconder a chave agora. E, mano, vamos ver quem que vai achar a chave da minha Lamborghini. Só que enquanto isso, mano, eu escondo a chave. Esse desafio tá sendo patrocinado pela Blaze, mano. Então é o seguinte, vou lá mostrar como funciona a Blaze pra vocês, vou esconder a chave e bora com esse desafio. Então bora lá, rapaziadinha. Já estou aqui no site da Blaze. Mano, esse site aqui é muito massa de você jogar, velho. E lembrando a você que ele é um site maior de 18 anos e se você nunca jogou, essa é a sua hora. Porque agora o depósito mínimo é de um realzinho, rapaziada. Então, mano, aproveita, vem jogar, faz o seu cadastro certinho e faz o seu primeiro depósito que você vai ganhar um bônus de até mil reais e quarenta rodadas grátis. Demorou? Usando o meu código, Léo2022. Então, mano, vem comigo, faz o cadastro pra você depositar, é bem facinho. Clica aqui em cima, vem aqui, ó, em recomendado que é o Pix. Demorou o seu dinheiro? Já cai na hora e você já começa a jogar aqui na plataforma da Blaze. É isso, meu parceiro. Hoje a gente vai jogar o Crash. Você era o Crash, Léo, nunca joguei. Mano, é muito massa. Tá vendo? Tá vendo esse gráfico subindo? Enquanto ele estiver subindo, o seu dinheiro tá multiplicando. Demorou? Então é isso, eu vou colocar aqui, ó, quentinho na quantia aqui. Então bora, rapaziadinha, começamos aqui já. Mano, tem que subir até dois. Enquanto esse gráfico tá subindo, meu dinheiro tá multiplicando. Eu posso achar quando eu quiser, ó. Mano, chegando no dois eu vou tirar que já é o dobro. Esqueça tudo, pai. Tirei. Ganhei mil e setenta reais, meu irmão. Vambora, ó. E já crashou. Rapaziada, agora eu vou aumentar minha banca pra mil reais, que eu acabei de ganhar mil, né? Então vambora, meu parceiro. Vambora. Mano, coloquei mil agora porque eu só jogo com o dinheiro que eu ganho. Então vambora. Mais uma. De mil realzinho. Mano, chegando no dois eu já paro. Porque já é o dobro, tá ligado? Então vambora. No dois eu tiro. No dois eu tiro. Tirei sem muita ganância. Ganhei dois mil cento e quarenta reais, rapaziada. Esse aqui é o site da Blaze, meu irmão. Esqueça tudo. Comecei aqui com mil real, saí com, mano, com dois novecentos. O dobro, tá ligado? Cê tá... Mano, cê tá doido, meu parceiro do céu. Mano, e tem vários outros jogos aqui na plataforma da Blaze. Tem Double, tem Slide, tem Mines, tem Dice, tem Plink, Limbo. E o novo jogo também, mano, que tá aqui, que é o novo jogo do Crash 2.0. Em breve ele vai sair pra gente jogar. Mano, tô muito ansioso com o lançamento desse jogo. E é isso, mano. Se você gostou da Blaze, já vai e faz a sua conta e bora jogar, mano. Deposta o mínimo agora de um real e você tá perdendo tempo de ganhar dinheiro aqui, meu parceiro. Vambora. É isso, rapaziada. Esse é o site da Blaze. Agora, rapaziada, fica tudo aí dentro do box, todo mundo dentro do box aí. Mano, vai, todo mundo. Do lado da avenida. Mano, não vale espiada, moro? Não, não vai espiar não. Demorou? Fica aí dentro do box, quem vai participar, você vai participar? Caraca, mas eu tô parando aqui no carro. É isso, mano. Eu vou esconder a chave. Coronado, explica por que você não vai participar, Dulu. Porque eu sei o lugar que vai estar. Eu não deixei o coronado. Eu falei, mano, eu vou esconder nesse lugar, mano. Vai ser muito massa. E ele, o bonitão, indo lá se esconder. Você tá louco. Mano. Não, não, mas ó, de verdade. Se alguém ganhar, alguém vai achar, né? Eu vou tentar comprar das pessoas. Você vai tentar comprar? Vou comprar. Juro. 24 horas que o bagulho. 24 horas. Mano, eu vou dar uma volta ali. Eu não vou nem dormir. É 24 horas na acordada de Lamborghini. Rapaziada, vocês vão ver onde que eu vou esconder essa chave, ó. Vou esconder, hein? É isso, pai. Esqueça tudo. Ainda vai por trás, por lá em cima. Aham. Rapaziada, eu vou dar uma volta. Mano, na pista inteira. Vou ficar parado um pouquinho lá embaixo pra bugar eles, tá ligado? Vou bugar eles geral. Só que a chave da Lamborghini, mano, vai estar exatamente nesse local aqui, tá ligado? É no pódio aqui do autódromo, tá ligado? Mano, vai estar lá. Vem no pódio, ela vai estar exatamente ali. Só que o povo, mano, vai pensar que ela esconde na pista, tá ligado? Então, velho, vai ser muito bom de por eles procurando, tá ligado? Você tá doido? Vambora. Rapaziada, já rodei o autódromo inteiro pra bugar eles, tá ligado? E, mano, essa é a grande hora. Esconde, esconde, esconde. É, agora é de soltar os bichos. Estão preparados? Estamos, estamos, estamos. Rapaziada, o bagulho é o seguinte. Dica, dica. Você não permite. Não está difícil. Por exemplo, está no meio, está muito visível. Você passar, você vai ver. Se você ver, mano, não precisa nem procurar. Não está no mato, mano, não está nada disso. Está no chão. Está no chão, visível. Mano, chegou, pum, está aqui, tá ligado? Mano, desse jeito, pode estar em qualquer lugar desse autódromo. E, mano, boa sorte. Valendo? Valendo. 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 Que é isso, irmão? Onde que eles estão indo? Onde que eles estão indo? Eles estão na... Eles estão procurando na Lamborghini. Estão na Lamborghini. É, uma bela ideia, né? Belha ideia, bela ideia. Os caras foram espertos, os caras foram espertos. Muito espertos. Mano, vamos ver quem que vai achar. Eu não ganho frango, nem bingo, que dirá achar a chave de carro. Vai, vai, vai. Me vemos, me vemos. Espera, os caras acharam, velho? Não, não acharam, não. É, tá no meio, tá no meio. Não vai estar no chão, velho. Vai devagarzinho. Não, no chão não, velho. Pô, aqui não está. Ele não desceu aqui no carro. É. Eu acho que vai estar lá para baixo na curva. Tipo, nessas entradinhas aqui, tá ligado? Da curva. Bem aqui assim, ó. Achou, já? Foi, falou cachorro já. Ó, os caras pegaram o carro do Miller. Nossa, achei uma luzinha de bike. Nossa. Olha quem quebrou o pé. Mano, achei uma anteninha de bike, gente. Achei que era a chave. Rapaziada, eu estou aqui na Lamborghini. Eu estou vendo gente lá em cima. Mano, e o povo aqui. Coronado, de verdade. O bagulho está muito louco, meu parceiro. Não sei ainda quem vai ganhar. Velho, está todo mundo rodando. O autódromo inteiro. Vai levar para casa, mano. Uma Lamborghini. Será que acharam? Será que acharam? Não acharam? Ninguém subiu ali. Não, não. Não acharam. 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 Não acharam, mano. Como vai estar aqui? Vai estar para cá. Não consigo começar a olhar de perder o quadro? Mãe, eu acho que ele não ia esconder no meio da pista. Porque é perigoso alguém passar por cima da chave. Ah, então tá. Ô, Vini. Vem aqui. É dica. Ai, minha perna tá doendo. Por que eu fui estranhar a perna ontem, mano? Até que pare. É. Tá no meio. É. Ele falou que tá meio que no meio, assim. É. Ele falou que tá meio que no meio, assim. É. Tá fácil. Não, ele não ia deixar no meio da pista, né? Da pista, né? Da pista, né? Da pista do lado do carro, assim. Ali, ó. É. Não, vai ter que ter esse jeito no meio, hein? Que ideia. Desse de novo, né? Pia, segura aí o celular. Acharam? Vê lá se acharam. Olha pra lá. Achou? Achou? Morou. Achou? Não. Aparece, Pia. Gente, lindo. Eu tô sentindo que tá por aqui, ó. Mas ele não veio pra cá, cara. Eu não vi ele aqui, mano. Cara, ele veio. Ele veio. Olha em cima da... Tipo, bagulho assim, sabe? Mano. Aqui. Ele entrou aqui. Pode estar aqui. Pode estar aqui. Vai que o Gui tá vindo atrás de nós, já. É o Gui. Ele é louco. É o Gui. Ele é louco. Então corre. Dá redor. Direita, direita, direita. Volta, volta, volta. É ele. Ele entrou aqui. É, vai. Pra cá, né? Não, pra cá, pra cá. Pô, deve estar aqui no cantinho. Vai, vai. Devagarzinho, vai. Devagarzinho. Vai devagar, Carlão. Devagar, não tô. Ó, acharam? Ô! Acharam? 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 Mano, o Leo falou no meio. A possibilidade de estar no meio dessa rua é grande. Mano, dá um furdunço. Eu vou dar a dica, eu vou dar a dica. Mano, o bagulho é o seguinte. Ó, ó. Fala pra mim, fala pra mim. Hã? Fala pra nós, fala pra nós. Fala pra nós, fala pra nós. Fala pra nós, fala pra nós. Não, ainda não. Fala pra dica, tio. Ô, eu vou dar uma dica. Tá. Pra. Cá. Tá. Cá. A dica. Pra cá. Pra cá. Do muro pra lá. Tá querendo me falar, né? Tchau. Comment. Hã? Ah! Ha, ha! Mentira! Nossa, a dor vai subir no podio. Mentira. Mentira. Tá lentíssimo subindo. achou 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 meu irmão achou achou mano achou viado já vai dar achou irmão mano como que você achou eu vi mano tava fácil não tava tava muito calmo tava em cima do totten ali do primeiro tava no primeiro lugar ai eu tô tremendo tá tremendo que raiva eu ia pro lado achou 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 quanto 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 nada se você bater você paga o seu se você bater não me paga acharam mano mano tava muito fácil tava muito fácil muito fácil eu dei a volta no autógrafo inteiro você não vai eu pensei que você ia achar sabe como ele achou Marcio porque eu falei alá 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 você virou era pra você ter ganhado Marcio era pra você ter ganhado eu quero saber mas você tem certeza relaxa cara já liga lá seu prêmio liga lá seu prêmio liga lá seu prêmio como que? liga seu prêmio é como se fosse nosso moleque olha eu vou te dar uma aula não sim mas tá no pé é não vai andar não liga o bagulho o que? o que? é isso o que? o que? você não tem carteira? não o que? você vai deixar na responsa de quem? o meme? misericórdia ooooh você esqueça tudo vai estar sonhando milão na conta do hamburguini os cara ganhou hoje hein Marcio o que? caramba o que? o que? cagada do o Marcio o Marcio foi até embora porra Marcio caramba cê vai gravar pro canal? óbvio demorou pai pode gravar eu também vou fechou é isso mano já pode pegar lamburguini e ir embora pra casa esqueça tudo pai 24 horas o carro de vocês o pedrinho que isso? eu falei dentro do autôndromo irmão você ta fora ele tava no seu vídeo ele se perdeu no Thiago já ganhou Milão já ganhou uma lamburguini eu e o Adur ele tá dentro da maleta do Thiago não ele tá perdido Madur dá tchau pros pobres vambora 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 já tá preparado? tá muito rapaz então vate embora meu irmão Madur vambora vambora ó o cara dos invejosos ó o cara dos garanado que queria participar ó o tio eu pagava 2 ninguém vai saber eu jogando em cabete na hamburguina carai mano os cara levou mesmo sabe andar né sabe andar né cê tá louco cê tá louco ex-aposado eu vou deixar nesse vídeo por aqui se você gostou deixa muito like valeu, falou e fui tchau tchau tchau